Oi, oi! Oi, asas são colecionadores! Bem com vocês! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Runyon Minis Hoje é um vídeo de caça, galera Hoje eu vou caçar miniaturas na loja Uma loja que é do Sul E... onde tem Hot Wheels Premium O RS tem Hot Wheels Premium também Achei vários lotes já Então o vídeo de hoje vai ser só super legal Beleza? Se você é o nome desse canal, eu sou Marcelo Runyon Colecionador de miniaturas AICAS Que é o famosos carrinhos em miniaturas, né, os Hot Wheels Por isso que a gente fala desse canal Então, vídeo de segunda a sexta nesse canal, duas lives por semana, falando com colecionadores, customizadores, enfim, tudo no nosso hobby. Se inscreve, ativa o sininho, bora lá, deixa o like aí, bora começando nesse outlet aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Partiu, começou! E aí, chegando na primeira super legal então, bora ver se tem Hot Wheels Premium, bora dar uma checadinha. Olha a primeira gôndola aqui então, tá bem lotadinha, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui pra gente ver, eu vi que tem alguma, são lotes novos até, ó, não podia faltar né, vou pra lázinha, deixa eu ver o que que mais aqui, ó, umas coisas interessante, coisa que eu não tinha visto ainda, ó, Corvette Gasser, vou dar uma cor aí da cadeirinha de rodas, que legal, o Lamborghini tá aí, ó, esse não é o superterrante. Vou ver o que a gente acha aqui embaixo. Tem bastante coisinha boa aí, hein? Vamos ver, olha os detalhes. Se é o que arrumeu aqui. Aqui, tem Suzuki. Aí, ó, os modelos novos da Tesla, tem Camaro, uma coisa mais bagunçadinha aqui embaixo. Mustang, mas é isso aí. Precinho R$3,99, o valor tá bom. Aqui tem mais uma gôndola, algumas outras, ó, tem o set do Batman. Três packs aqui. Tem um Batman aqui embaixo. Os 5 packs. Infelizmente, acho que eles não estão com Hot Wheels Premium agora nessa loja aqui. Vou até perguntar ali, mas... Só os mainline mesmo. Mas tá valendo, ó. Tem um monstro de show aqui, ó. Pack duplo. Olha que linda essa aqui. Essa dedezinha. Show demais. Bom, essa foi a primeira superlegal aqui no Outlet, em Novo Hamburgo, né? Pessoal bem gente boa ali, então... Se você vier caçar por aqui, com vontade, o pessoal que atende ali é bem tranquilão. Deixaram filmar de boa. Agora bora pra próxima do Shopping lá, ver se é de boa também. Bora lá, agora dentro do Shopping aqui de Novo Hamburgo. Baita de uma superlegal. E eu sei que tem miniatura aqui, só espero que tenha Premium também. Eu tô vendo ali dentro, ó. Bora ver qual é que é. Olha aí. Olha lá. Não tem mais Hot Wheels Premium. Infelizmente não tem Hot Wheels Premium, aquela vez. Essa loja foi a primeira loja que eu vim gravar quando eu cheguei aqui no Brasil. E tinha Hot Wheels Premium, né? Cês lembram? Um monte de agência tem algum lotinho novo pelo menos. Um monte de agência tem um monte de agência. Um monte de agência tem um monte de agência. Um monte de agência. Uh! Sobrando aí a GoPro. Vamos ver aqui. Esse charger aqui tá insano. Esse mazo aqui também tá lindo Ó, comecei a derrubar Vamos mexer ali E aí galera Já passaram aqui Aqui acho que a mala é um pouco mais risada Ó o lambu tá aí Tá até o cheiro vermelho ainda Nossa, o antigo da Barbie não tem nenhum novo Uma lambu aí Ah, não falei que tinha premium, ó Mas tem Ó, mostra o The Universe O do Coringa aqui do Batman Tem também Tem o White Tear, ó Tem Marcos Esse aqui também Top Lindo do Jurassic Park aí Jurassic World, né E é isso aí Olha aí galera, chegando em mais uma super legal Essa aqui é na rua Fica do lado do shopping aqui Parece grande hein Bora ver Se a gente dá sorte Eu nunca vim nessa aqui, primeira vez Vamos checar lá como é que é Olha o tamanho Olha o tamanho Vai vendo Que loja insana Bora ver Onde é que é Olha que loja gigante galera Super legal É muito massa Ó galera Quando ela tá cheia O negócio é Tem lote novo E tem lote antigo Infelizmente Eles não tem premium também Que né Premium é aquela coisa Chega, chega Sempre vem Olha a lamba tá aí Só que Sai rapidinho né Porque quando chega nessas lojas Vem com preço muito bom Se não me engano é R$46,90 Então assim É Pra nível Brasil é dado É muito barato mesmo Então Pra galera que tem essas lojas perto de si Essa super legal Legal né Super legal Vale muito a pena Vem caçar assim viu Ó Eles tem sets diferenciados Ó Jurassic World Olha Top Tem o do Batman Os que são Sets diferentes né Que não são da linha básica Ó Aqui tá aqui Gacerzinho O Chevy tá ali Sapagani tá lindo também Rondinho Ó É interessante caçar nessas lojas Com lote mais antigo Até porque né Aí que dá sorte De achar um Um super terranche mais antigo Ó Aquele que mexe O Virado também Camaro Enfim Aqui embaixo Mais Gôndola cheia Então dá pra achar bastante coisa sim E o precinho naquela né Precinho de R$3,99 Então tá bem bom Preço Dando uma geral aqui ó Linha mais antiga E tem de tudo Top demais a loja Loja gigante Aqui em Novo Hamburgo Muito massa Olha isso aqui Que louco Isso aqui achou que foi aberto já Felizmente acontece Aqui tem mais uma linha Né Hot Wheels Enfim Eles vendem de tudo né Olha que louco Eles vendem de tudo As pistas Aqui tem os Monsters Ó Isso aqui eu não tinha nem visto lá Nos Estados Unidos também Monster Truck ali Salve galera Dentro de uma loja da Super Legal Aqui no Sul Né E é claro que rola caça Já separei algumas coisinhas Dá uma olhadinha no que deu Lote Premium Olha quem veio aqui no Brasil Galera Na mão Caiu mais uma na mão Lote novo de Matchbox Toyotinha Pena que não tem o Fusca O Fusca do lote da Matchbox não tem Mas olha aí Gondola lotada De Mainline Aqui também Tem os Matchbox lote novo E veio esse lote Premium Que eu já peguei dois Papai Hum Vem Ah olha aí É um C É um C de Caio? Sim Você gosta de montar Lego né E é um novo Show Parabéns Bom é isso aí galera Primeira lojinha dando sorte Super legal Gondolas lotadas aqui no Sul Tá bombando O lote Premium hein Chegou Bora pro próximo aí Só pra deixar registrado pra vocês Tchau 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 Obrigado.